Tá piscando, tá gravando Salve, salve Boa noite, boa noite Dando continuidade aí nos nossos videozinhos da nossa rotina Cabum, olha aqui a pistola que a gente pega, a pistola de a Joyce Sem querer fazer propaganda Ninguém me dá nada Vai, Ana, caralho Porra, esse telefone, meu Que coisa, não, meu Como que uma pessoa pode ser tão viciada num telefone, mano Tá louco, meu tio Então é isso aí, boa noite, boa noite Fomos diretamente aqui em Indaiatuba Finalizando o nosso dia Comercialmente falando Vamos para a casinha Graças a Deus Tudo certo, tudo resolvido Lembrando Estaremos em Aparecida do Oeste Domingão Susto que eu tô muito Eu falei, ué O ladrão, uma hora dessa não pode ser Né? Todos esses ouvidos da nossa rotina Filma não sem pretensão nenhuma ali Será com as bilhões de inscritos Fomos o primeiro, já fomos o maior Agora somos filmador como sempre fomos, né? E os maiores deixaram de ser Por quê? Interesse dos caras era dinheiro Dinheiro, foma Não é? Isso aí Eu tenho trabalhando, graças a Deus, mano Não dei pra ele ficar fazendo loucura Isso aí você generaliza ninguém, entendeu? Isso aí é no geral Você entendeu? Porque eu posso falar pra vocês Nós que começamos Começamos um negócio por amor Que é Carlos Gonzales Mach 9mm Kleber Atala É... É... Quem mais? Tem mais que eu posso citar? É... Complicado Eletro Boy Eletro Boy é um que Eu tenho certeza que ele tem amor no coração Pela filmagem Você entendeu? Quem mais? Quem mais? É... Puta toda esqueceu o nome daquela molecada lá Que... Que realmente começou com a gente Puta, mas esqueci o... O MOG da R6N Laranja Gilmar Dom Gilmar Porque não existia isso que existe hoje, mano Sabe? Esse monte de gente aí Filmando por dinheiro Pra querer uma vida boa Pra na realidade Querer... É... Ganhar Vamos dizer assim Não é facilmente Mas porra Querer ganhar Passeando de moto É Pavorando Até eu que sou mais bobinho Você tá entendendo? É complicado É bem complicado É bem complicado Mas quem somos nós para julgar, né? Não julgo ninguém Eu acho que Cada um merece o que tem, né? Não E eu graças a Deus Eu tenho Fui abençoado Com o trabalho que eu adoro Que eu amo E abençoado Nesses momentos aqui De filmagens Puro prazer Entendeu? É isso aí, mano Agradecer lá Rubens de la Vê Que nos levou lá Para a charqueada Foi bem legal Tinha uma rapaziada Lá 10 lá Cássio Roberto Lata Hugo Milgrau É, isso é meu pra esquerda Por que, filhão? Não deu pra entender nada ali Ele tá parando lá Será que ele perdeu alguma coisa Por ali? Ha, ha, ha Ha, ha Boa noite, boa noite Muito obrigado É nóis Obrigado Deus Por mais uma chegada em casa Aliviado, sem nenhum problema Sem ter prejudicado ninguém Sem ter feito mal pra ninguém Sem ter brigado com ninguém É isso aí, mano Hoje em dia, esse é nosso pensamento Olha uma Alfa Vai, 165 Danada, gosto desse carro Adoro Adoro Acho lindo, 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 lindo Então é isso aí Obrigado e até o próximo vídeo